Vamos lá, arquiteturas executáveis, ou arquiteturas executáveis. Bom, quem sou eu? Sou o Eberton, eu já trabalhei, eu tô vindo pra falar um pouco de operação e desenvolvimento, então dando um pouquinho de credencial, eu já trabalhei de todos os níveis, desde dando manutenção à operação, trabalhei com infra, já montei, já fiz cabeamento de rede, e também já trabalhei do lado de data center, de organizar coisas em data center, organizar o processo, trabalhei com desenvolvimento por bastante tempo, fui trabalhar com pesquisa e desenvolvimento no Grupo Abril, trabalhei dois anos e meio com pesquisa, fazendo ferramental pra desenvolvedores, e hoje eu tô empreendendo com a Azuc, que é uma empresa, se eu for resumindo uma frase assim, é uma empresa de soluções de orquestração, tanto pro desenvolvimento quanto pra cloud, botar em produção, e a gente tá muito focado em oferecer produto pra desenvolvedores. Então vamos lá, o tema, começa uma batalha, desenvolvimento versus operação, uma batalha conhecida pra quem tá dos dois lados, é sempre um processo complicado fazer a aplicação e botar ela em pé. Mesmo aqui, você pode encarar que mesmo assim, quando você não tem duas pessoas pra fazer isso, você é só o desenvolvedor que faz operação e faz desenvolvimento, você ainda às vezes acaba batalhando consigo mesmo, é uma luta, como diria o pessoal dos melhores do mundo, é uma luta mediúnica de você com você mesmo, que é fazer com que a sua aplicação funcione bem, do jeito que ela foi projetada e desenvolvida também em produção. Acaba que a equipe de desenvolvimento caminha em uma direção e a equipe de operações caminha em uma direção contrária e a comunicação entre essas duas equipes é sempre muito complicada. De um lado você tem o desenvolvedor que tem que entregar a solução dentro dos parâmetros que ela foi desenvolvida, que ela precisa ser feita de acordo com aquilo que foi especificado pra ontem, e do outro lado você tem o cara de operação que tem que garantir que aquilo que o desenvolvedor fez rode, seja seguro e escale, também pra ontem. Então você tem os dois caras trabalhando pra que a solução toda funcione, mas às vezes com pontos de vista completamente diferentes. Do ponto de vista do desenvolvedor, você tem a arquitetura da aplicação, então você tá focado em o que são as linguagens e como elas se interagem com as bibliotecas, por exemplo, pra prover a solução, pra prover aquele designer, atender o designer que você fez, e do outro lado você tem a arquitetura do sistema, que é a parte que quem tá em operação faz, que é manter os servidores rodando, colocar um balançador de carga na frente, saber se aquilo tá sendo entregue por geolocalização da melhor forma possível, se ele pode otimizar alguma coisa no database que vai fazer sua aplicação funcionar. Então assim, isso é a arquitetura do sistema, desenvolvimento da arquitetura da aplicação. Então a gente tá quebrando a arquitetura em duas partes. E você tem esses caras conversando de formas completamente diferentes uns dos outros. Enquanto um tá focado na arquitetura da aplicação, o outro tá focado na arquitetura do sistema, um fala sobre quais as... o Active Record que eu vou usar, como eu tenho que usar a melhor forma da minha DSL, e o outro tá preocupado em como ele faz essa coisa funcionar, se o database tá respondendo com a performance que precisa. São línguas diferentes que muitas vezes não se entendem mesmo. E vai desde empresas pequenas como startups, que tem que ter muita agilidade pra entregar, e principalmente empresas muito grandes, onde esse problema na comunicação vai ficando cada vez maior. Então se a comunicação falhar, a aplicação falhará e todo mundo vai perder. Então a gente tem que melhorar essa comunicação entre os dois times. Mas quais foram as soluções pra isso? Primeiro a gente começa com documentação. Então você tem desde o Wix, a Playbooks, chat, ou mesmo o cafezinho que você vai tomar ali na área de café com o cara de operação, ou o cara de operação com o desenvolvedor, pra tentar amenizar e diminuir o maior risco que tenha entre passar do desenvolvimento pra produção. O Wix, todo mundo já conhece, muita empresa tem isso na tentativa de documentar via o Wix, então você vai lá e fez um código, ele precisa ir pra produção. Você bota isso numa entrada nova do Wix, fala o que você vai precisar rodar, o que vai precisar ser executado, que é o que a gente acaba tendo com os playbooks, que na hora de ir pra produção, o cara de desenvolvimento senta ao lado de infra, isso seria bom se acontecesse, muitas vezes isso nem acontece, e você tenta botar esse negócio no ar. Só que o principal problema das documentações é que ninguém atualiza a porra da documentação. Ela fica lá, primeira semana todo mundo empolgado, aí fez o primeiro deploy, funcionou bem, alguém botou lá o report do deploy, aí no próximo deploy alguém fala assim, mano, é pra ontem esse deploy, a gente tem que terminar e colocar ele no ar. Aí o cara não escreveu a documentação, o final, o resultado do deploy não foi atualizado na wiki, aí o próximo já vem e fala, puta, mas ninguém atualizou do último deploy, também não vou atualizar esse negócio, esquece. E aí vai indo. O problema é que vai só agravando mais, porque aí você tem a mesma sensação de quando você tem teste numa aplicação e os testes estão quebrados. Você tem a sensação que você tem algo, mas você não tem. Porque o cara vai falar, puta, eu entrei novo na equipe, como que eu boto esse negócio lá? Tem documentação. Começa a escrever a documentação, e tem que chamar fulano lá, que ele é que sabe como é que está agora funcionando. Você tem o ferramental, chefe, puppet, ensimo, vagrant, terraform, monite, god, e aí eu vou longe em ferramentais que são, de certa forma, uma tentativa de melhorar todo esse ecossistema de deploy. Mas, elas devem ser parte da solução. Mas elas são apenas isso, partes. Há um grande problema hoje, principalmente com essas três primeiras ferramentas e outras parecidas, que é assim, elas estão sendo importadas para caber num quadrado, num buraco redondo. Elas são ferramentas de instalação e configuração. O famoso provisionamento. Mas tem-se usado elas como ferramentas de instalação, configuração, execução e monitoramento. Uma vez que você instala um agente do puppet para poder garantir que o serviço está em pé, você está usando ele como serviço de execução e monitoramento. Você está entortando muito essas coisas para que elas façam tudo para você. Mas elas não são feitas para fazer tudo isso. E você tem uma outra questão. Desenvolvedores estão focados em desenvolver. E eles realmente deveriam estar focados em desenvolver. E não em pensar nessas coisas. E muitos desenvolvedores têm dificuldade em lidar com essas coisas. Principalmente do lado dessas ferramentas como o Vagrant, Terraformer, não sei se vocês conhecem, também é uma ferramenta do pessoal do Vagrant. São ferramentas muito focadas na arquitetura de sistema. Quando você pensa no Vagrant, você pensa em uma forma de... Como eu levanto uma máquina? Quais as portas dessa máquina estão disponíveis? Qual diretório eu vou montar? Você não está pensando no design da sua aplicação. Você está pensando em uma máquina. Como eu faço essa infraestrutura para rodar? Muito desenvolvedor não tem conhecimento sobre isso. E aí é uma de barra que quase ninguém usa Vagrant. O desenvolvedor que tem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de experiência, já montou uma máquina, ele tem mais facilidade ali de colocar um Vagrant para funcionar. Mas o desenvolvedor que está entrando, e às vezes você está trazendo um cara novo para a equipe, você fala, ó, roda aqui o Vagrant. Mas se ele precisar fazer qualquer manutenção, ele tem que começar a entender de máquina, e aí dá uma travada absurda na cabeça dele. A mesma coisa acontece com o Terraform. Você tem que entender um pouco mais de arquitetura de sistema. O Terraform é um cara que você usa para poder fazer a configuração de vários serviços de cloud, desde SaaS até IaaS. Você pode falar para ele configurar o seu simple DNS para apontar para as máquinas na AWS e provisionar essas máquinas na AWS. Ele é meio um gestor dessa coisa. Só que ele é, de novo, ele é do ponto de vista de uma arquitetura de sistema. Boas práticas. Sim, todos nós deveríamos ter boas práticas. Só que, né, de pera não múltipla, né, porque no fim das contas, se boas práticas fossem fáceis de adotar, a documentação estaria atualizada. Não são fáceis. Seria uma boa prática excelente todo mundo ir lá e atualizar a documentação. Mas como então o que a gente faz? Como a gente torna a coisa toda como parte do processo? A arquitetura executável torna-se sendo como uma solução para isso. O que é a arquitetura executável? É uma linguagem de alto nível que, diferente de fluxogramas, ela pode ser interpretada para ser usada no processo de implantação ou processo de automação dos sistemas. Então, assim, a gente deixa de fazer um fluxo de como a minha aplicação trabalha e ir lá arrastar caixinhas e desenhar e mostrar isso num PowerPoint para passar a fazer algo que é vivo dentro da minha aplicação, que faz parte da minha rotina de desenvolvimento e implantação desse sistema. Aqui tem um exemplo. É um exemplo, inclusive, usando a DSL igual a ZK. Aqui eu tenho uma declaração de dois sistemas bem simples. Um API e um Notabase. E estou falando que esses dois caras têm uma relação de dependência. Parece besteira, parece mega simples, mas é realmente isso. É começar a passar por uma linguagem interpretável. Isso aqui é uma DSL em JavaScript, por exemplo. Quais são as dependências entre os sistemas? Mas vamos além. Quais são as dependências? Quais são as formas de comunicação? É por HTTP? É por SSH? Qualquer outra forma? Como o usuário vê isso de fora? Como ele vai ter visibilidade na minha aplicação? Então, a gente começa a pensar em todos os processos. Começa a pensar em cada uma das caixinhas que se ligam dentro da minha aplicação. E eu começo a botar isso de uma forma que eu possa interpretar. Então, para o desenvolvedor, no ambiente dele, usando a ferramenta que eu vou mostrar, a ferramenta olha para isso e levanta o ambiente que ele precisa para desenvolver. Para o cara que é arquiteto, ele vai olhar e falar assim, beleza, eu sei que essa aqui é uma aplicação web com database. E os dois têm uma dependência de comunicação. Como que eu posso melhor otimizar essa comunicação entre esses dois? De novo, A documentação, ela se torna parte da solução. Ela é executável. Ela faz parte do processo em si de fazer algo, de desenvolver e de implantar o sistema. O resultado do fluxo do trabalho entre o desenvolvedor e o arquiteto de sistemas. Um fluxo contínuo, em que o desenvolvedor descreve parte do problema com um arquivo manifesto, passa isso para o arquiteto de soluções, que olha para aquele sistema e implanta, adiciona mais funcionalidades e devolve para o desenvolvedor, que passa a trabalhar com um ambiente mais parecido com o que tem em produção. Então, o fluxo vai desse fluxo de trabalho para esse fluxo de trabalho. Então, o desenvolvedor faz, o arquiteto de soluções melhora e implanta, devolve para o desenvolvedor, o desenvolvedor incrementa a solução com base nos novos requisitos da aplicação, passa para o arquiteto de solução e ele implanta essa nova versão. Mas como fazer isso? Então, vou falar do AZK. O AZK é uma das soluções que a gente está trabalhando para poder melhorar e também para exemplificar um pouco dessa proposta. Deixa bem claro, assim, isso não é um negócio vai ser assim daqui para frente. A tentativa da gente é de começar algo, começar um movimento em relação a melhorar essa comunicação. Porque tem todo mundo que está trabalhando como time e não cada um em uma direção diferente. O AZK é uma ferramenta open source para a orquestração de ambientes de desenvolvimento. Então, o AZK, na sua máquina, ele funciona como um orquestrador. Ele vai olhar para as configurações, vai fazer a instalação, vai manter os serviços em pé, vai te dar formas fáceis de acessar esses serviços. Então, eu vou adicionar um balançador de carga para você em cima das aplicações que estão rodando na sua máquina. Mas você não vai ter que ficar fazendo maluquice de acessar portas. Não, você acessa pelo nome, está simples, está fechado. Através de um arquivo manifesto de alto nível. Esse arquivo manifesto é uma descrição sucinta dos componentes e a arquitetura que esses componentes têm. Então, é o que forma aquilo que a gente estava falando, a arquitetura da aplicação. Bem como a relação entre os componentes e a forma como eles são acessados. Então, se eu tenho um database, como a minha aplicação acessa esse database? Se essa aplicação é um API, como a aplicação de front, é a aplicação de administração, acessa a API que acessa o database. Então, o arquivo de manifesto da ZK é isso. E para poder rodar cada uma dessas aplicações? Qual que é a dependência? Se eu preciso de uma imagem de Ruby, se eu preciso de uma imagem de Node, se tem assets, eu preciso de um Node para compilar os assets, a mesma base da aplicação sendo Rails. Então, tudo isso está descrito no arquivo manifesto. De novo, aquele exemplo. É o exemplo de um arquivo manifesto. Então, a gente tem uma declaração de dois sistemas. Eu vou exemplificar isso melhor. Então, aqui a gente tem a aplicação Web, Rails e Database. Eu entro dentro da pasta dessa aplicação, dou um azk init, aí o azk tem uma ferramenta de geração para você, mas ela não é uma geração do tipo, vou gerar um arquivo azk file de exemplo e você se vira para configurar. Não, o azk init, ele vai atrás de entender a sua aplicação. É uma aplicação só com o database? Não. É uma arquitetura formada de API, back-end, administração, front, workers. O azk vai tentar olhar para isso tudo e falar, você precisa de Ruby aqui, comunicando com o database dessa forma. Você vai precisar de um balanceador com esse nome na frente. Então, o azk file já vai sair bem lá na frente para você. Você vai precisar fazer um ajuste ou outro para poder começar. Então, nesse caso, ele identificou que era a aplicação Rails, um database MySQL e sugeriu o azk file. Como ele sugeriu o azk file, o que ele sugeriu foi esse. Então, primeiro a gente tem a declaração dos sistemas, o blog e o MySQL. De novo, aquela ligação, o blog depende do MySQL. Por padrão, eu estou sugerindo uma imagem de Ruby do próprio Azul, que é uma imagem que a gente tem pronta para você usar. Qual é o passo de provisionamento? E aí vai diferenciar um pouco de quem já está, por exemplo, usando Docker. Não sei quem aqui conhece Docker e que está usando. O Docker, ele é sempre em cima da imagem. Você reprovisiona a imagem todas as vezes que você precisa fazer uma operação. Só que no ambiente de desenvolvimento, a coisa tem que ser muito mais flexível. Você tem que ser capaz de dar um gen install em tempo de desenvolvimento, testar e sair fora. Então, por isso, o azk tem dois passos. Um é a coisa que você vai fazer uma imagem estática, a partir de onde você começa a trabalhar, porque às vezes é uma imagem como Ruby, às vezes é até uma imagem como Rails já instalado. E depois, o passo seguinte, que é a instalação das suas dependências, e aí você pode entrar lá e dar um gen install, que isso vai continuar funcionando. Depois, o comando que executa essa aplicação, em hack start, uma montagem que vai mapear a pasta atual para dentro de uma pasta dentro do container, para ficar completamente isolado. A sua aplicação vai rodar de forma isolada do resto da máquina. Você não vai sujar o ambiente, você não vai bagunçar a casa toda. Depois, quantas instâncias esse cara vai ter? Por default, ele vai levantar três nesse caso. Então, eu já estou começando a garantir um pouco de boas práticas. A minha aplicação, depois que eu levar para a Cloud, ela é escalável? Não, eu não sei. Eu não testei ela em mais de uma instância. No ZK, por padrão, ele já vai levantar três nesse caso. E na frente disso, ele vai botar um balanceador. Aquilo que eu estava falando. Você tem a definição de que são os sistemas, quais a relação entre eles, do que eles dependem para executar, e como o usuário obtém acesso ao sistema. Através de uma URL, ele vai conseguir acessar. Por fim, a gente tem a mesma coisa, parecida com uma SQL. Nesse caso, tem uma pasta de persistência de dados, que ainda não é um mapeamento. É uma pasta dentro da infraestrutura da ZK que é persistida. Só que eu vou descer e salvar os dados do Database, por exemplo. E pronto. Só você dá uma ZK Start. As duas aplicações vão estar em pé. No caso, ele vai levantar a Database primeiro, e depois linkar a aplicação Blog com o Database. Você pode acessar o URL, e a aplicação vai estar funcionando. Mas mais do que falar, eu vou mostrar isso funcionando. Como é que tira a configuração do Database, por exemplo? Normal. Do jeito que você faria, você só faz ele pegar a variável de ambiente no lugar de ter um valor fixo. Mesmo esquema do Docker. Mesmo esquema do Docker. A variável do ambiente tem o prefixo do nome da... Isso. Só que no ZK você tem como fazer um Export Ends. Você fala que vai ter uma variável lá dentro de quem depende. Então, no blog ali, eu vou ter Database URL. E esse cara tem mais informação do que só a porta e a URL. Você pode passar, inclusive, o nome, o post-wold. Você tem como fazer essa configuração antecipada. Eu vou mostrar depois o ZK File do Gullet. O Gullet também tem uma empresa que se chama SRM. E o ZK File dele é bem grande. Ele já usa post, usa mais coisas. Então, você está bem completo nesse nível que você está perguntando. Então, aqui a gente tem uma aplicação realmente simples. É uma aplicação em Node, usando o Express.js. E o que essa aplicação faz? Opa, a galera está aberta. Basicamente, o que ela faz é... Ela pega quatro variáveis de ambiente aqui. A porta, uma ZK UID, que é o UID da instância. Duas portas, RedisPort e RedisHost. Se tiver o Redis, ele vai mostrar um computadorzinho de visitas. Se não, ele só vai mostrar o valor da variável ZK UID. Isso usando o Express JPS. Logar alguma coisinha. E é isso. Também tem uma parte de estática ali, que vai mostrar o logo do ZK. Não tem um Node nessa máquina. Então, eu preciso do ambiente de Node para poder executar esse cara. Então, na parte da aplicação, dou uma ZK emite. O ZK identificou, que é essa aplicação Node. Eu ainda não tenho uma regra de emite para identificação de Redis em aplicações Node. Mas a ideia é que a gente tenha também um Generator para poder identificar isso. Por enquanto, ele identificou a aplicação Node. Gerou para mim... Um ZK file de exemplo. Então, Node.exemplo. Ele sugeriu essa imagem aqui de Node para ser usada. Eu passo a instalação npm install. Vai rodar com Node.index. Mapeou a pasta atual. E aí eu tenho um DSL aqui no ZK para fazer isso. Eu não preciso... Se eu mudar essa pasta de nome, automaticamente o nome da pasta no container, lá dentro da instância, é o mesmo nome da pasta atual. E aí... A ZK start. Eu vou dar, inclusive, o ZK start depois dele. E aí, o ZK start. Basta acessar esse endereço no browser e a aplicação está em pé. Como eu disse lá para o padrão, ele está levantando duas instâncias, então se eu começar a bater aqui ele vai mudar esse id, ou não, está mudando o id, é que ficou bem parecido no id do outro, está mudando aqui o padrão, está mudando o finalzinho ali, mas o id ficou bem próximo do outro. Cada vez que você está no fresh ele está levantando a instância e... Não, você está com as instâncias em pé e aí ele está batendo nessas instâncias e de forma, usando um algoritmo do RoadHobby, ele vai ficar batendo nesses caras, e aí se eu olhar lá no log, eu vou ver que ele vai estar batendo na 1 e na 2 de forma dinâmica. Mas quem implementa esse balanceador? Esse balanceador de carga hoje é o ripache, o balanceador de carga escrito para ser usado inclusive em produção, ele é escrito em Node usando o main cache. Qual o nome? Ripache. Foi escrito pela própria dotcloud, que é quem criou o docker, é um balanceador de carga escrito em Node, ele é bem robusto, inclusive ele suporta o balanceamento de carga de websockets. Isso aí é muito grave, é muito bom, cara. Isso aí fica levantando internet, se você está trabalhando com o web, por exemplo, você exporta o seu... Exatamente. Você pega o que da VM, coloca o seu host, seu local, para daí poder fazer um .dev, pera aí. Exato. Você não tem que mexer com host, você não tem que mexer com nada. O azk vai adicionar essa azk.dev, vai ser sempre resolvido para esse lugar, todas as suas aplicações vão ter um nomezinho. Então você começa a ter uma vantagem de, ah, browser faz autocomplete, localhost porta 3000, localhost porta 5000, cada aplicação rodando em um lugar diferente. Não. Dá um nome para a aplicação e acessa ela direto ali no navegador, bem mais fácil. E assim, é instalar o azk e você já tem isso, inclusive a gente tinha uma limitação disso no Linux, mas hoje a gente já corrigiu, então mesmo no Linux você consegue trabalhar desse jeito. Tá, vamos adicionar o database então, eu vou vir aqui e falar que agora a minha aplicação do onde a XM depende de Redis. Você vai dar um exemplo levantando várias aplicações, como api, um caninete? Agora não porque demora mais para fazer um azk file para fazer isso, vou mostrar o azk file dele. É, é mais complexo. É, é mais complexo. O azk file dele tem inclusive uma coisa assim, ele usa um api do MercadoLivre que faz push para ele e aí em tempo de desenvolvimento, como que o api do MercadoLivre vai fazer push? Aí ele usa uma ferramenta que abre um serviço e consegue tonelar isso para dentro do azk e receber os push. muito fácil ele consegue conectar isso. Então aqui agora eu vou adicionar o Redis. E é isso, eu adicionei que eu dependo do Redis ali em cima e adicionei o sistema Redis aqui em baixo com uma única imagem. Feito isso... Esse sistema tem uma ixola aberta para melhorar essa saída quando você está na janelinha muito pequena, fica meio quebrado. Mas agora você está com os dois sistemas em pé, o Node.example e o Database Redis. E agora ele está conectado no Database e começa a apontar as visíveis. Acabei de conectar um sistema no outro. A dica continua mudando, mas o banco de dados é o mesmo. Então você pode observar aqui, para o cara que é o sysadmin, se ele fosse pegar essa aplicação agora, ficar muito claro para ele o que são as aplicações e como elas se comunicam. Então você tem inclusive forma de especificar portas, se eu vou usar comunicação UDP, tem como especificar uma porta UDP que vai ter comunicação uma coisa com a outra. A gente está trabalhando inclusive para suportar outros tipos de balançador de carga. Como que eu vou suportar o balançamento de carga em cima de Database. Então a gente vai trabalhar para poder ter mais essas opções também. Eu consegui fazer um teste muito mais robusto. Ali no Provision ali, você põe o comando que é para ele executar, é isso? Você pode colocar vários comandos. Então, mas é o comando em si que você coloca isso. Isso, exatamente. Por exemplo, no Ruby, você tem que rodar o bando install, o rdbcreate e migrate. Então você coloca tudo ali dentro do Provision. Se tiver que dar uns brils para a gente usar em desenvolvimento, é isso também. É bril não porque você está fazendo isso dentro de uma máquina Linux. Você não vai instalar mais nada no seu bril. Entendi. Eu espero que daqui para frente, a única coisa que você instale o bril é para dar um azk instalado. É igual docker, exatamente. Eu uso docker por baixo. Ah, o docker está por baixo. O foco hoje não é falar do azk em si, por isso que eu estou dando uma demonstração mais rápida. Se vocês quiserem no final da palestra, eu volto para falar um pouco mais do docker. É porque eu quero mostrar um pouco mais sobre o que é arquitetura executável. A gente usa docker por baixo do azk. E no bril install azk. Bril install azk. Na verdade, bril install azk app barra zk barra zk. É o esquema do tap do bril, mas você já pode instalar hoje via bril tranquilamente. Se você estiver num monto, no Fedora, você pode instalar com um pacote. Quem que mantém essas imagens aí? Essas imagens têm imagens nossas e têm mais imagens no registro do docker. Então você pode acessar register.verb.doc.io. Se eu quiser, eu posso criar as minhas imagens. Pode, você pode customizar as suas imagens também. Nesse ponto, eu falei para o que você falou. Como você vai instalar, você precisa instalar alguma coisa na sua máquina, na sua instância, você vai fazer no seu docker file. Você pode preparar a sua própria imagem, que no caso, por exemplo, eu fiz. E com o docker file, você gera ele. Lá em cima, lá na imagem, você vai colocar a sua, ao invés daquela. Se você tiver uma conta para a minha aplicação, que já tem tudo, aí não precisa nem fazer o provisionamento ali. Você não gasta muito espaço esse negócio de ficar trabalhando com um monte de imagem? Gasta, mas elas são incrementais. Então, assim, se você tem várias imagens que têm a mesma origem, por exemplo, você montou um Ubuntu base. Essa é a sua primeira imagem. Dessa, você criou uma outra imagem. Então, ele tem essa ideia de ir naquilo. Você tem que pensar em frentes no Git. Exatamente. E aí, aquilo que já foi provisionado para um Ubuntu, se você já tiver baixado, você não tem que baixar de novo. Você só vai baixar o Diff, por exemplo, para Node ou para Ruby, vamos supor. Então, é incremental. Consome um pouco de espaço, demora um pouquinho para baixar no começo, mas depois, dali para frente, você não tem que lidar com mais nada disso. Só uma dúvida geral sobre o AZK. Ele é feito para você usar em desenvolvimento mesmo, ou em produção também? Bom, essa pergunta que todo mundo sempre faz no final é assim. Sim, o AZK hoje é feito para ambiente de desenvolvimento. a arquestração do meio de desenvolvimento. No que é que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando agora numa feature de deploy demo que a gente está falando. Então, você escreveu o seu AZK file, tem tudo o que você fez aqui agora. Está nesse ponto. Você dá um AZK deploy e você tem isso em produção com URL nossa para você mostrar para alguém que está funcionando, para você testar. Então, o Docker é usado em produção também? Sim. Eu achei que era só para desenvolvimento. Não, não. O Docker, na verdade, está sendo muito mais usado para produção porque é desenvolvimento. Porque desenvolvimento é muito mais granular. O William mesmo estava postando ontem no Twitter. Pô, estou tentando usar o Docker aqui, mas é um trampo do caramba usar Docker para ambiente de desenvolvimento. É porque, imagina assim, né? Hoje eu uso o Vayner. Então, tem uma Vayner sempre rodando. Com um SSH nela, eu estou tentando que o trabalho é normal para o companheiro do Mac. Então, rodar um RSpec, com um RSpec. Com um Docker tem que ficar sempre fazendo o prefixo docker run, aí dizer o comando que vai rodar, qual é a imagem, né? Exato, exatamente. Claro é isso. Então, o workflow fica um pouco chato. Se você tem algum atalho no seu editor para rodar teste, o que você vai fazer? No Docker. Então, que é algo desse sentido, né? Aí, o AZK vai lidar nesse sentido. Não precisa mais colocar esse prefixo Docker. Não, você tem que colocar um prefixo AZK. Só que assim, uma coisa que a gente está trabalhando é que hoje... Então, vamos supor agora que eu quero... Vamos supor que eu quero... Vamos dar um exemplo bem claro. Eu quero conectar no Redis que está rodando. Só que como eu instalei o Redis dentro de um container em Linux, eu não tenho o Redis Client para poder conectar no Redis. Como que eu faço para fazer isso? Então, AZK status. Eu tenho os dois serviços rodando, um é o Redis e o outro no Jetsample. Eu vou dar um AZK shell. Qual o sistema? Do Redis. Vou passar qual é o comando lá dentro. Ainda está um pouco verboso. Mas eu vou demonstrar como isso vai se tornar menos verboso. Já voltou no Redis. Foi? É. Agora sim, eu tenho o Redis Client para me conectar. Ah, mas aonde eu conecto? AZK dev, né? Está aqui. E a porta pública que ele gerou para me conectar. Pronto. Como é que está? Se eu der um GetCounter. Vamos olhar o quadro. Vamos tocar um GetCounter não. Bom, essa parte do Live Code não tinha preparado sempre que você não prepara alguma coisa, é aquela que dá errado. O que é a parte de File System? Para algum problema eu não consegui conectar na instância certinha. Mas é isso. Essa é uma forma de você ter acesso a essa ferramenta. Mas é aquilo que ele perguntou. Pô, mas eu vou ter que ficar digitando azk shell redis bin marra best depois redis cli e tal, tal, tal. Não. O azk, isso está em desenvolvimento. Tudo que eu posso ler até agora já está usável. Vai ter um negócio que chama set bins. Então eu vou chamar aqui, sei lá, redis cli. E aqui eu vou passar todos os parâmetros de shell que ele vai executar para mim quando eu chamar redis cli. Exatamente. Então eu vou falar para conectar no redis e para rodar o comando redis cli. Conectando. Vou executar esse card. Aí você vai dar uma noção de comando azk generator bins. O azk vai gerar um redis cli. E aí basta você chamar esse cara e você conecta naquela instância de redis da sua máquina. É estilo bundle bins também que você pode fazer. Um instante. Exatamente. Você pode rodar de duas formas. Da forma que eu fiz aqui agora que você conecta dentro desse cara. Deixa eu conectar no node. Então aqui eu estou com a pasta mapeada. A pasta da minha aplicação está mapeada lá para dentro do container. Para ser transparente. Então vamos azk file para que ele faça isso. No caso é node, mas assim, você poderia fazer aqui, por exemplo, bundle exec arspec. E beleza. Você pode executar arspec dessa forma. Ou se você tiver, por exemplo, um script e quiser executar isso do lado da sua máquina dentro do editor, por exemplo. E aí ele vai executar isso lá dentro do container para você. Isso aqui, hoje, ainda levanta um container novo. Nas versões novas do azk, você vai ter um comando chamado recycle. Que ele vai reciclar as instâncias. Então ele vai levantar uma primeira vez, essa instância vai ficar lá. Quando ele executar a próxima vez, ele só conecta no container que já está em execução e executa de novo. Isso vai dar uma performance ainda maior. É muito rápido executar container, mas ainda assim a gente vai otimizar para esse tipo de característica. Esse tipo de formato, esse formato que é para executar e sair o output, vai dar para fazer isso com 7 bins? Vai. Aí sim. Inclusive fazendo o recycle de não matar aquele container, uma vez que ele executou a primeira vez e depois ele... Então assim, basicamente, tem um membro novo na equipe e eu passo o azk file para ele. É exatamente isso. Então ele instala o azk, deu o init e já tentou funcionar. Start. Start. E mais fácil que mandar o box? Apenas três passas. Azk, instala ele, azk init e azk staff. Se alguém já está entrando no seu time, só muda esse passo intermediário. Instala azk, clona o repositório ou os repositórios. O azk já está preparado para fazer assim, ah, eu tenho várias aplicações, aquilo que você estava perguntando. Tenho várias aplicações numa pasta. Aí eu crio um azk file externo a todas essas aplicações, conectando todas elas. A Parafuso, que é uma empresa de um dos nossos investidores, a arquitetura deles é bem complexa nesse sentido. Tem o API, tem o back end, tem o admin, tem rede. Você pode ter um azk file externo para gerenciar tudo isso? Pode gerenciar tudo isso. Você pode gerenciar eles separados, se você tem algum motivo para executar cada uma dessas aplicações separadas. Mas o ideal é que você tenha um azk file que descreve toda a arquitetura dessa coisa. E assim, no caso da Parafuso é um caso bem interessante, porque ele contratou três pessoas de uma vez só e as três pessoas precisavam começar a codar. E as pessoas se sentaram e começaram a codar no mesmo dia. Acabou aquele negócio de passar a semana inteira configurando o ambiente. Eu já tenho um feedback, inclusive na lista do Rails, de um cara que estava vendo todo mundo reclamar e o Summit está dando pau para me instalar, Rails não sei da conta, o cara falou assim Que beleza, eu estou usando azk. Sem grilo, sem precisar ficar mexendo em um monte de coisa. Era azk start, o negócio estava rodando para ele. Até no time, se for alguém front-end, por exemplo, que tem mais dificuldade. Exato. A gente está preparando uma versão dashboard da azk, que é escrita em Node Web Kit, que é um cara gráfico. Então o cara aponta para a pasta onde está o azk file e ele pode fazer exatamente os mesmos passos. Para quê? Para o stakeholder do time, para o cara de front, para o cara de QA, às vezes para o dono do produto que quer ter aquele negócio rodando na máquina. Chega o cara do dono da empresa e fala, eu quero isso aí rodando um demo na minha máquina. Como que eu configuro esse negócio lá? O 7Beans, assim, hoje, né? Minha necessidade para o 7Beans já iria resolver um problema. Porque eu tenho duas pessoas na equipe que não são tão diretamente para DevOps e essas coisas. Então eu passo a Vox, falo quais os seus comandos ver e eu acho que enrola. Mas uma vez quem está dentro da VM, ele já sabe fazer tudo, né? Até o front. Mas fazer um index dessa forma, tendo o 7Beans, resolve esse problema também. Hoje eu não posso falar para ele, a frente mais um comando, seja docker ou azk, né? É muito objetivo. Com relação a isso, você poderia tanto criar um Ares, como também você pode fazer com um editor, configurar esse comando, entendeu? Pode, mas tudo isso depende do cara entender um pouco mais para fazer essas configurações. Exatamente. Mas por isso que vai ter o 7Beans. Eu ainda tenho que perder o meu tempo e mostrar para ele como é que vai configurar a máquina dele. Por isso que vai ter o 7Beans. É, o azk vai garantir assim, o cara baixou o projeto... Oi? Até uma ideia assim, eu ainda não fiz isso porque eu queria fazer com que a ferramenta evoluísse com o passar do tempo para ficar mais fácil. Eu posso chegar num passo de não precisar dos 7Beans. Eu tenho uma coisa parecida, por exemplo, com o RBM ou o NVM. O RBM. O RBM, ele tem um esquema lá que assim, se você tem aquele negócio instalado e você executou e está numa pasta que o contexto é aquele contexto lá, ele executa aquele cara para você, senão ele dá o erro ou tenta achar o cara de fora. Eu posso passar a ter isso no azk também. Então, você executou o airspec, não tem airspec na sua máquina, vou azk vai atrás do airspec no contexto daquilo que você está executando. Só que assim, isso é meio intrusivo. Eu queria que a ferramenta evoluísse mais, até para entender a demanda dos usuários. Às vezes o BIM resolve melhor do que fazer esse tipo de coisa. Então, a gente está incrementando. Uma coisa que a gente está mudando agora também, que é muito importante. Às vezes, quando você vai instalar uma imagem nova ou alterou seu GenFile, você esquece de dar o Reprovision, de dar o GenInstall. O azk vai ter como você falar assim, ó, esse aqui é meu passo de Provision e esses são os arquivos que uma vez alterados, você deve reprovisionar. Dessa forma, se eu der um git push ou fizer qualquer coisa que alterou aqueles arquivos, o azk vai ter que dar um start ou um restart e ele reprovisiona para você automaticamente. Você tem que ficar lembrando disso manualmente. E se de device? Dump device para você demonstrar as coisas geral? Aí fica o seu critério de uso da ferramenta que você já faz normalmente. A ideia é causar o menor impacto possível. Se você usa, sei lá, um SQL na máquina para acessar uma SQL. Você tem como acessar uma SQL e fazer um banco de base, por exemplo. Você tem um script para carregar. Isso vai variar de acordo com cada aplicação. É claro, há uma demanda para que a gente faça isso do nosso lado. O azk vai incluir um sistema de plugin para estender essas coisas. Uma coisa que o pessoal tem me perguntado muito, por exemplo. Ah, mas o meu Bash Profile, eu não tenho ele dentro daquele shell. Então, a gente vai ter um scan que você ativa um plugin e ele carrega seu Bash Profile para dentro do container para ficar muito mais fácil de você mexer. A mesma coisa que essas ferramentas. Ah, eu preciso carregar um dump. Eu tenho uma rotina de fazer isso. Então, você tem como integrar isso ao azk para facilitar. Bom, sistemas. Um projeto ou aplicação mesmo que sim pode ser visto como um system of systems. Então, arquitetura de microsistemas, em outros palavras. Então, tudo pode ser encarado como um pequeno microsistema que encaixados formam o seu sistema maior. Então, isso serve tanto para uma aplicação pequena, igual aquela que a gente mostrou agora, quanto para uma aplicação gigante, onde você tenha vários itens. fonte, database, fila, work, como esses works funcionam. Às vezes até, por exemplo, o azk permite isso e a gente vai trabalhar cada vez mais para isso, para você começar a ter... Hoje, a gente tem muito separado assim em arquitetura. Ah, eu tenho aplicação de API e uma aplicação de front e uma aplicação de administração. Mas por que eu não tenho uma aplicação, por exemplo, que faça só sign-up no Facebook? Eu não preciso ter o device inteiro em todas as aplicações. Eu tenho uma aplicação que faz sign-up e responde por entre pontos específicos da minha API. Com o balançador de carga na frente, a gente tem como apontar que determinadas URLs apontam para aquela aplicação. É muito mais fácil fazer sign-up em rede social com device e Rails. Mas, às vezes, eu estou escrevendo uma aplicação em Python. Como que eu tiro benefício disso? Tendo uma arquitetura de muitos sistemas, com a azk na frente fazendo a interface entre elas. Então, isso aqui vai para cá e isso aqui vai para lá. Então, a gente começa a ter tudo isso. Outra coisa que a gente vê muito, por exemplo, é configuração de SMTP em tempo de desenvolvimento. É um saco. Se vocês já tentaram configurar o SMTP na sua máquina para testar, não rola. O que as pessoas fazem? Fazem uma conta no SendGrid, fazem uma conta no Google e usam o SMTP do Google para mandar e-mail. Só que se você está offline, errou. Não tem como fazer teste de SMTP para saber como que a coisa está acontecendo. Tem o MailCatcher. Bem lembrado. MailCatcher é uma gene em Ruby que é mega simples de instalar. Você tem uma interface web e você começa a mandar na porta 25 dela os e-mails e funciona. Só que se você é um desenvolvedor Ruby, beleza. Você saca fazer a gene install. Se você desenvolve do Python, Node, PHP, você pode tirar benefício disso. Mas você não sabe como fazer todo o environment para rodar isso. No AZK você escreve quatro, cinco linhas, botou o MailCatch ali como dependência, falou que independe do SMTP e ele está em pé e você pode depurar. O AZK ajuda muito nisso, no que a gente chama de instrumentação em volta da minha arquitetura. A arquitetura está ali, quais são os componentes e como eles se comunicam. Então eu começo a adicionar ferramentas em volta que não atrapalham o fluxo, mas instrumentam para que eu possa tirar informação. Imagina isso para o cara de arquitetura de sistemas. Ele pode ir lá e colocar uma ferramenta intermediária de TCP-DAMP ou HTTP-DAMP e começar a ver quais são as requisições, se tem cabeçalho extra e tal, sem interferir na aplicação que você está fazendo. Ele pode fazer isso só para o ambiente de QA, o ambiente de stage dele. Ambientes podem ser complexos ou não podem ser desordenados. Esse é uma citação do Nando. Acho que ele deu isso em uma palestra falando sobre Vagrant, mas encaixa para o AZK também. Então assim, não importa se a sua arquitetura é complexa, se são várias partes se comunicando. Você tem que ter uma forma de visualizar isso como uma coisa única para poder você fazer o seu trabalho de desenvolvedor. O cara de implantação tem que saber olhar para esses pedaços e saber onde ele encaixa eles. Resumindo, a comunicação se dá por meio do manifesto e da ferramenta. Você não tem que fazer uma comunicação extra para explicar como a sua arquitetura foi feita ou qual mudança foi. O cara olha para o AZK file que está versionado junto com a aplicação ou com as aplicações e sabe o que mudou, sabe o que o desenvolvedor fez. O desenvolvedor foi lá, fez o primeiro AZK file, falou que precisava de Ruby, terminou a primeira feature e falou para o cara de arquitetura de sistema, implanta isso para mim. Aí o cara, beleza, vou implantar. Mas essa imagem que você está usando de Ruby, eu não gostei, ela não é confiável, está faltando um patch de Ruby nela, eu vou dar aqui um tap e melhorar ela. Beleza, ele fez isso com a produção, só que agora ele volta o AZK file modificado para uma nova imagem e o cara de desenvolvimento tem a nova imagem que é a de produção. Ele não tem que ficar atualizando a máquina dele, dando install nem nada. Ele só deu um reprovision ali, vou baixar uma imagem nova e está pronto. Então, começa a fazer parte do fluxo inteiro de desenvolvimento e implantação a construção da arquitetura. É estabelecido uma linguagem franca entre as duas partes. Todo mundo sabe do que está falando. Focado na funcionalidade do sistema. O AZK file descreve a arquitetura da aplicação. Mas, para o cara de arquitetura de sistemas, olhar para o AZK file é fácil ele pensar na arquitetura de sistema que ele tem que usar. Esses caras agora estão falando a mesma língua. É claro que ainda tem as suas sutilezas do que o cara de arquitetura de sistema precisa e do que o cara de implantação precisa, de aplicação precisa. Mas, agora, a gente está falando em uma frequência mais parecida. Isso é bem importante. A gente tem que lembrar que a arquitetura é um negócio vivo e ele pode mudar e deveria mudar. Uma das coisas que a gente acaba não fazendo é que não mexe na arquitetura porque todo mundo teve um trabalho gigante para implementar esse negócio. Estão lá as máquinas certinhas na Amazon, com o database certinho, o balanceador na frente. Não interfere nisso, não. O que você tem que preferir, você não sabe se todo mundo vai estar ciente de como a mudança aconteceu. Com o AZK file, com a ideia de arquitetura executável, todo mundo fica ciente porque pode olhar para o código e ver aquilo vivo. Bom, o status do AZK, o AZK está no 061, está disponível nesse endereço. A instalação é isso para o pacote no Ubuntu, no Fedora e no Mac. A gente está trabalhando para levar mais para Debian, para CentOS e para outros. A dependência no Mac é do VirtualBox, infelizmente ainda precisa de um VirtualBox. Mas, diferente do Vibrant, você não vai ter que ficar lidando com essa máquina. O AZK vai lidar com ela para você. Você tem como setar alguns parâmetros, como o uso de CPU, o uso de memória. Mas, a princípio, ele vai tentar lidar com isso da melhor forma possível. No caso do Linux, isso só depende da instalação do Docker, que é mega simples de instalar. Ele só dá um pacote também. Está disponível para Mac e para Linux e Windows em breve. Documentação. Hoje é o Redmi e alguns exemplos de vídeo e samples de arquivo. Mas a gente está trabalhando para, na semana que vem, já está fechando a documentação mesmo. E aí, com o GetStart, quais são as opções do AZK File. A gente está procurando uma estabilidade de API também. O AZK File fez algumas mudanças, algumas coisas importantes para a gente. E agora a gente está mais estável e vai ficar mais fácil de documentar. Então, vai estar disponível. Ah, eu quero usar Rails, eu quero usar isso em Python. Ah, como que eu configuro o balanceado de carga com algum parâmetro específico. Vai estar tudo disponível em documentação. O suporte é feito via issue, via hipchat. Eu posso passar o URL para quem quiser. Pode me entrar e encontrar tudo disponível lá o tempo inteiro para poder ajudar. E via e-mail. Então, é isso. Alguma pergunta? Essa apresentação já está disponível nesse endereço também. para quem quiser dar uma olhada. Ex-clic 08. Os. 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 Os.